Bom, e já sabem que esta semana estamos a falar de santos populares. Já passou o dia de Santo António, mas ainda não passou a festa, é verdade. E portanto acho que, pelo menos daquilo que eu sei, Penha de França teve um arraial. Meus senhores, como é que eu não fui lá? Vamos espreitar como é que correu. É um arraial mais bem disposto, mais seguro, mais tranquilo de Lisboa. É essencialmente familiar. Tanto pode vir o bebê com um mês, como pode vir o avô com 80 ou 90. Não há distinções, toda a gente é bem-vinda, toda a gente é bem-tratada. Está a la sardinha? Está boa. São moradores aqui da Penha de França? Sim, sim, sim. O meu marido está a 50 e tal e eu estou a 46. Penha de França é linda. Devi dizer que vocês são os responsáveis por alimentar esta gente toda. Sim, preparámos tudo aqui. Desde os caracóis, o chouriço, as intermeadas, são temperadas, as bifanas, é tudo temperado aqui por elas. O caldo verde é feito por nós também aqui. O que é que sai mais? O caldo verde? O caldo verde sai mais. Saímos daqui muito cansados, mas compensa. Faz parte da maneira de ser nós cotóis. Nós é que iniciámos este projeto, fazer um arraial na junta de freguesia. Era um orçamento grande, os pais juntaram-se e fizeram esta proposta e o agrupamento, logicamente, falou com a junta. Que acarinhou a ideia e resolveu alargar as associações. Além de conseguirmos engalear alguns fundos para a aquisição, cada associação depois adequou àquilo que mais falta faz. No nosso caso, bombeiros, poderá servir para a compra de equipamentos de processos individual, material que nos faça falta para o nosso dia a dia. E participar nas festas de Lisboa é bom para toda a gente. Nós somos lisboetas, eu sou lisboeta e é a altura do ano que eu mais gosto, com milhares e milhares de pessoas. Muita alegria, muita festa, é isso que se quer. Conseguirem ganhar alguma coisa com isso, melhor ainda? Melhor ainda, juntamos o tiro ao agradável. Ouvi toda a gente a vir ao melhor arraial de Lisboa. É aqui na Penha de França. Ponto mais alto da cidade de Lisboa. Venham todos! Ora, e ainda bem que falamos de arraiais. E falamos de festas. Obrigada. Obrigada.